O tempo nos trabalhou, pois somos onde o amor ao dinheiro tem enganado muitos corações Os homens fazem guerras por coisas sem sentido A tremacar para eles se tornou algo normal A moral e a ética já são coisas do passado A busca do poder e da fama agora é algo prioritário O ódio e a mochulha estão se arrasando A verdade está perdendo aos poucos o seu valor A unidade perdida urgente nos salvamos Vamos dar ação Vamos falar de Jesus Ele é a única esperança Neste mundo sem luz Vamos dar ação Não podemos desistir 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 Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Não podemos desistir Não podemos desistir Não podemos desistir Amém.